O Cruzeiro volta aos trabalhos na segunda-feira à tarde e esse compromisso apenas no dia dezoito, ou seja, tem tempo de sobra. E eu senti o técnico Fernando Diniz, ontem teve toda a repercussão aqui no programa, eu senti um técnico Fernando Diniz muito confiante. E assim sinto a diretoria do Cruzeiro nessas próximas semanas que vem pela frente, né? São semanas importantes, acredito que vai ser uma semana cheia com uma folga provavelmente no domingo. Depois tem mais uma semana pra que o jogo seja disputado na sexta-feira e se confronta esse compromisso contra o Bahia às nove e meia da noite. Com certeza o Cruzeiro deve na semana que vem, no início da semana, já soltar algumas coisas em relação à venda de ingressos. Sexta-feira com esse público pode ser legal, né? O Cruzeiro pode aí ter também um torcedor pra acompanhar o time dentro de campo, pra cantar e fazer a equipe voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Por isso coloquei isso em manchete. O Cruzeiro sabe e tem a noção que são quatro jogos sem vencer, mas aí muda muito rápido de panorama, porque depois, no dia 23, é um jogo em casa e precisa chegar vivo na partida em Lanús. Ou seja, precisa buscar um resultado em casa, diferentemente de outras fases da competição, que o Cruzeiro decidiu jogando no Gigante da Pampulha. Muda um pouco de figura. Então, essa retomada do Cruzeiro com uma possibilidade, por exemplo, Thiago, de um Rafa Silva ser a opção ofensiva do Cruzeiro. Jogador... Depois de tanto tempo, né? Depois de muito tempo, Thiago. Inclusive, se bobear, acho que a gente tava naquela jornada. Eu tenho quase certeza que foi um duelo contra o Vasco, que ele se machucou jogando lá em São Januário. Aí, teve ali uma volta, ficou no banco, não jogou contra o Atlético, não entrou, e aí não voltou mais. Não atuou mais pelo Cruzeiro desde junho, né? Teve um problema no joelho, uma questão de tendão, mas é um jogador que o Cruzeiro entende como uma opção importante pra essa reta final de campeonato. Thiago. Ô Edu Panze, o Cruzeiro tem carências importantes, né? No seu setor ofensivo. O quanto o Rafa Silva pode ajudar, o quanto ele pode ser solução nesse ataque do Cruzeiro, Edu? Ah, pode ajudar em quantidade, né? Do Diniz olhar pro banco e ter um atacante de origem. Porque, sinceramente, vendo os últimos dois jogos do Cruzeiro e a quantidade de gols perdidos, né? O segundo tempo contra o Vasco, teve um gol que o Lautaro fura praticamente dentro da pequena área, os gols perdidos contra o Fluminense. O Rafa Silva é um jogador que define, que finaliza melhor que Lautaro, que Caio Jorge, que Verón. Eu não acho, e não acho nem talvez no mesmo nível. Então, em quantidade é um ganho, é mais uma opção pro Cruzeiro no banco de reservas pra contar como atacante, jogador experiente, e que convive com muitas lesões, mas, sinceramente, em termos de qualidade, acho que acrescenta pouco. Mas uma reta final, você tendo Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, chances de chegar a uma final de Sul-Americana, brigando ainda por vaga em Libertadores no Campeonato Brasileiro, quanto mais jogadores você tiver à disposição, melhor. Ô Nath Fioza, onde o Rafa Silva se encaixaria? O Rafa Silva tem uma história curiosa no Cruzeiro, né? Na primeira passagem, ele era o jogador de beirada, todo mundo viu o Rafa Silva como aquele jogador ponta. De repente, ele volta como centroavante, volta fazendo gols. Como o Rafa Silva pode ser aproveitado nesse time do Cruzeiro, hein, Nath? Olha, Thiago, essa questão da mobilidade dele e do fato de que o ataque do Cruzeiro, com os atuais jogadores e ainda com o técnico Fernando Diniz, tende a ser também um ataque leve, um ataque de movimentação. Então, a gente tem visto, por exemplo, o Lautaro e o Veron já inverteram de posicionamento, já inverteram de lado no campo. Por vezes, o Lautaro trabalha mais como um segundo atacante, às vezes até como um meio atacante, que vem de uma segunda linha de marcação. O Rafa Silva pode trabalhar como um segundo atacante, atrás do Caio Jorge, centraliza um pouco mais o Caio Jorge, apesar de que essa nem tem sido a principal valência do Caio com o Fernando Diniz. A gente tem visto o Caio Jorge sair muito da área, buscar muito também triangulações, buscando o tempo todo se conectar com os companheiros, participando da articulação do jogo. O Caio Jorge tem sido assim nesses primeiros momentos, sob o comando do técnico Fernando Diniz. Mas ele pode ficar um pouco mais fixo e o Rafa Silva ser esse cara de mais mobilidade, caindo um pouco pelo lado direito, invertendo, ora o Caio Jorge sai da área, ora o Rafa Silva é essa presença de área. Mas eu estou muito com o Edu, acho que em termos de qualidade não muda muito. O Rafa Silva não é aquele atacante que está lesionado, que está no departamento médico e que o torcedor do Cruzeiro está de dedos cruzados para que ele volte, porque ele vai chegar, vai ser titular e se o time criar cinco oportunidades, pelo menos uma que chegar nos pés dele, ele vai guardar. O Rafa Silva nunca teve essa característica. Até acho que nesta temporada teve um bom início, fez gols ali no Brasileirão, enfim. Acho que estava se mostrando um cara útil, mas mais importante é que esses atletas, esses atacantes que já estão jogando, que se a gente for fazer um comparativo em termos de qualidade, são os melhores que o Cruzeiro tem, que eles estejam com a confiança necessária, que eles estejam com o pé calibrado, que o Cruzeiro continue fazendo com que a bola chegue até eles, porque uma hora o gol vai sair. O Rafa Silva fica mais em termos de quantidade, de uma opção no banco de reservas, que não é um garoto da base, já é um atleta mais experiente, mais rodado, para o jogo de Sul-Americana, às vezes o Cruzeiro tem a vantagem, precisa de um jogador lá na frente, para segurar um pouco mais a bola, para preencher um pouco mais a área. Acho que o Rafa Silva pode ser útil nessas circunstâncias. Mas em termos de qualidade, Caio Jorge, Lautaro, enfim, estão à frente e eles não estão conseguindo fazer os gols. Então acho que está muito mais trabalhar com os que já estão sendo titulares, do que necessariamente buscar uma opção no banco de reservas. Boa, comentarista da Itatiaia, Nath Fiuza, no Rádio Esportes. Em atenção, jogador do Cruzeiro cortado da Seleção do Brasil. É isso, o Pancieri está finalizando a apuração, jogador do Cruzeiro cortado da Seleção. Enquanto o Pancieri finaliza o assunto, deixa eu dar uma dica para você, que está querendo comprar ou vender o seu carro. Amanhã tem Feirão do Mineirão, de uma de seis da manhã a uma da tarde, no estacionamento G1 do Mineirão, informações três 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 quatro cinco mil e nove. Qual jogador foi cortado da Seleção Brasileira? Jogador do Cruzeiro, Pancieri. Exatamente, jogador do Cruzeiro que foi cortado da Seleção Brasileira sub-20 é o Kaique Kenji, o filho do Kleber. Kleber, ex-lateral do Corinthians. Corinthians, Internacional, bom jogador, Kleber, né? Muita qualidade. Esse aí, quando eu era mais novo, eu queria ter visto com a camisa do Cruzeiro. Não vou mentir para você não, tá? É, jogava bola demais. Olha só, ele tem vinte e sete gols na base, esse ano. Ele é o artilheiro da base, inclusive do Cruzeiro. É, foi chamado para alguns treinos, né? Na Granja Comari, se juntar a Seleção Sub-20, na Granja Comari. Tá cortado, e aí é uma baixa por conta de uma lesão muscular naquele jogo contra o Palmeiras na segunda-feira. Cruzeiro jogou contra o Palmeiras na segunda-feira. O Kaique Kenji já vinha, já, de uma lesão. E aí, pelo jeito, essa situação pode ter, inclusive, voltado, né? Cometido aí o jogador. Por isso, tá fora da Seleção Brasileira Sub-20. Kaique Kenji, jogador esse também. Tá sendo muito bem observado pela comissão técnica do Diniz, o Eduardo Barros, que escalou o Teves no duelo contra o Fluminense. O Teves entrou ali no segundo tempo, foi a estreia do Teves no time principal do Cruzeiro. E acho, Tiago, que essa janela de atividade na data FIFA vai ter muito menino do Sub-20. Eu digo, Josefer, Dorival, Teves, Pedrão, porque esses meninos vão ser relacionados para essa reta final de brasileiro.